Bom, uma boa tarde para todos, para todos aqueles conectados e que aceitaram o nosso convite, participar, uma grande satisfação estar aqui hoje para termos uma tarde muito proveitosa na nossa área de redução, mineração e aglomeração. Bom, meu nome é José Murilo Mourão, sou engenheiro metalogista, graduado pela Escola de Minas de Ouro Preto e atualmente sou consultor independente. Estou também coordenando já há alguns anos a área de aglomeração de minério de ferro da ABM, essa entidade de 75 anos de existência, que muito tem colaborado para o desenvolvimento da siderurgia no Brasil. E a ABM, ela está patrocinando então esse encontro, o webinar, free of charge, um encontro de alto nível, gratuitamente para todos os participantes. E esse encontro de hoje, o tema central é tendências de cargas metálicas e redutores para altos foros. Então, esse webinar é uma, diríamos assim, um esquenta para um evento de maior grandeza que vamos fazer realizar na próxima ABM Week, que terá lugar em São Paulo no período de 8 a 10 de junho do ano que vem. Então, esse tema de hoje, que vamos tratar, ele faz parte do painel, que é um painel muito importante que vamos fazer realizar, as comissões de mineração, redução e aglomeração da ABM, e com o tema central do painel, tendências e sustentabilidade no aeromaking. Então, sintam-se já convidados, né, a se juntar a nós nesse grande evento da ABM Week do ano que vem. E, particularmente, esse painel, ele será realizado no dia 10 de junho, às 8h30 da manhã, tendo início às 8h30 da manhã. É um ponto importante a comentar, que esse painel de hoje, ele nos possibilitou, né, um contato bastante profundo aí com as empresas dessa área de redução, de mineração, etc e tal, e a Paul Wurt se colocou na posição de nos ajudar na montagem desse painel, né. Então, eu gostaria aqui, nesse momento, de agradecer também a colaboração da Paul Wurt, né, que indicou o seu profissional André Lírio Mendes Carneiro, para proferir, então, a apresentação desse tema. Então, nós teremos aqui a visão de uma empresa de tecnologia de alto nível, que todos conhecem, a Paul Wurt, né, através do André, para que possamos, então, abordar esse tema. É muito importante dizer também que todos estão conectados. Do lado direito, vocês encontrarão um chat, possibilidade de fazer perguntas, né. Então, essas perguntas serão coletadas ao longo do evento, que durará aproximadamente uma hora, a parte da apresentação, e, posteriormente a isso, nós poderemos, então, colocar para o apresentador as perguntas de interesse dos participantes. No tocante ao André Lírio Mendes Carneiro, ele é graduado em engenharia, bacharel, né, bacharelado em engenharia metalúrgica, pela USP. E possui também o MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 10 anos de experiência em engenharia de processo e gestão de plantas siderúrgicas. E é atualmente responsável por vendas de produtos relacionados a autos-fóruns e transformação digital da Paul Wurt. O André, então, terá 60 minutos para essa apresentação. E, posteriormente, teremos a possibilidade de 30 minutos para perguntas e respostas. Então, André, eu passo a palavra a você e sucesso aí na sua apresentação. Muito obrigado, José Murilo, pela introdução. Espero que todos já estejam vendo a apresentação aí no ar. E também espero trazer alguma informação nova para todos vocês, né, e não mais chover no molhado. É claro que a gente vai ter que chover no molhado um pouquinho, né, para passar um pouco do panorama do carvão e do minério, que a grande maioria já está bem acostumada com o dia a dia aí na operação das siderurgias e na mineração. Mas eu acho que é importante para contextualizar o que a gente enxerga para o futuro, né. Então, a gente começa aqui nos dias de hoje com algumas tendências, minério e carvão. Depois vamos falar um pouco de energia, falando da nossa matriz energética brasileira, do nosso cenário atual. falar, passar por pegada de carbono, que esse é o assunto, vamos falar, da moda, né, mas é um assunto realmente importante em virtude dos tratados e acordos internacionais e que, eventualmente, a gente vai ter que tratar desse assunto, sim, no Brasil, pela visão que a gente tem aqui. E a parte que a gente considera que é mais importante desse seminário é mostrar algumas tecnologias que já existem e talvez não sejam aplicadas em uma ou outra planta, tecnologias novas e trazer soluções, né, para esse cenário que a gente enxerga para o futuro aí. Então, vamos lá. Começar com o minério de ferro e começar com um pouco do panorama brasileiro, né. O Brasil, só para relembrar um pouco, aqui nós somos grandes produtores de minério de ferro e, com isso, somos grandes exportadores de minério de ferro. Esse diagrama mostra a distribuição das exportações de artigos minerais e, como todos podem ver, o minério de ferro é um grande peso nessa balança de exportações. E, quando a gente olha para importações, a gente tem o panorama contrário, que é o do carvão, que o Brasil não é um produtor de carvão e, com isso, a gente importa o carvão mineral que a gente utiliza na nossa indústria. E, com isso, o carvão, sim, representa um grande peso na balança comercial e nas participações dos artigos minerais quando a gente olha para importações. Falando um pouco do panorama do minério, o Brasil segue como o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. A China está muito próxima. Esses números são discutíveis por fontes lavráveis ou não. A Austrália continua em primeiro como grande produtor de minério de ferro no mundo. E, quando a gente fala um pouco de Brasil, é importante observar o que as siderúrgicas já estão sentindo há bastante tempo. Apesar da gente, ao longo do tempo, observar que mais reservas foram ativadas ou descobertas ou passou-se a ser minério, lembrando as definições dos nossos professores de mineração, que o minério nada mais é do que o mineral que é economicamente viável na sua extração e aplicação. E, com isso, você pode perceber um aumento das reservas disponíveis, porém, o que a gente olha ao longo do tempo, aqui olhando 2005, quando a gente pega esse relatório, que antes era a DNPM e agora para a Agência Nacional de Mineração, olhando alguns anos depois, esse relatório já é o de 2019, com números de 2018. A gente pode perceber o que a siderurgia já sente há bastante tempo, que é a queda da qualidade dos minérios disponíveis. A gente tem os nossos grandes centros produtores de aço, com usinas integradas, que dependem da metalurgia extrativa e partem da sua produção do minério de ferro, sendo afetada pela redução da qualidade do minério disponível local. A gente ainda tem minérios de grande qualidade para uso em siderurgia, nos altos fornos, mas com a grande reserva no Pará. E aí a gente tem essa distância entre o centro produtor de aço, que percebe uma qualidade em queda e cada vez pior com o tempo, e uma reserva de grande qualidade, porém muito distante. Isso não é um cenário novo, já é conhecido há bastante tempo, com a questão dos problemas que a gente teve com as barragens, isso se agravou bastante, mas o cenário importante é que a gente percebe isso, e essa tendência não tem, a gente não percebe uma inversão nela ou qualquer mudança. A gente tem a qualidade do minério de ferro ao longo do tempo, o conteúdo de ferro sendo reduzido, e consequentemente menores granulometrias são necessárias para a liberação da cílica. Então você tem minérios cada vez menores para poder serem beneficiados, mas também a própria granulometria nas fontes também, a gente percebe uma diminuição do tamanho médio, e a gente percebe isso na usina e nas usinas com os grandes desafios que as siderizações estão enfrentando, cada vez mais tendo que incorporar no seu mix e na entrada da siderização um percentual cada vez maior de pellet feed, e com isso aumentando o desafio, não só operacional, para a manutenção dos custos e qualidade do Sinter. E no mercado a gente já começa a perceber alguns investimentos, já não mais em Sinter, mas em pelotizações, para poder lidar com esse minério com granulometria menor, e com minérios com granulometrias menores, no tamanho de pellet feed, isso permite um beneficiamento maior deste minério, e com isso você consegue manter a qualidade da carga que vai para o alto forno. Porque no final das contas, o que interessa é o custo do aço, no final da planta, no final da cadeia, para fornecer para os mercados consumidores, e se o forno, por mais que a Sinterização às vezes absorva esses minérios, ou a pelotização, se você tem uma carga com maior volume de escura no alto forno, você vai ter maior consumo de combustível, menor produtividade, seu custo vai subindo. Então, a gente enxerga esse cenário de redução da qualidade e o desafio logístico. Como a gente tem grandes reservas de grande potencial e qualidade distantes dos centros produtores, hoje o que a gente percebe para a siderurgia é que requer ou adaptação do processo para lidar com qualidades inferiores, ou vai ser necessário uma mudança de recebimento da sua carga metálica, e isso envolve ou rotas terrestres, ferroviárias, rodoviárias, de custo elevado, complexidade elevada, ou cabotagem que também envolve desafios portuários grandes. A gente sabe que as usinas em geral têm portos, por exemplo, para carvão, mas não para minério, ou os portos não estão prontos para receber esse volume de minério também. E, consequente, a consequência disso é uma elevação dos custos de produção do aço pela rota tradicional, e utilizando os minérios próximos dos centros produtores. Essa é uma tendência que não é de hoje, por isso que eu disse chover no molhado um pouquinho, que a gente já observa isso há bastante tempo, e a tendência é perpetuar essa tendência por muito tempo. A gente não consegue vislumbrar uma mudança, um shift na qualidade do que está, da produção do minério de ferro no Brasil e nem no mundo. Esse cenário também se repete em outros grandes produtores, como a gente observou pelas outras unidades nossas de negócio. Falando agora um pouco de carvão mineral, o carvão nosso, ele é importado, todo importado, o panorama dos produtores de carvão mineral também não mudou. O que a gente pôde observar nos últimos 20 anos foi um grande incremento de consumo da China, e a China, como grande consumidor e grande produtor também, ela não aparece como um grande exportador, porque ela acaba importando parte do carvão que ela ainda precisa para a produção dela e para o consumo. A qualidade e a volatilidade dos carvões em função das práticas de preço de mercado dos últimos anos, vamos falar de 2011 a 2016, fez até com que alguns produtores deixassem de produzir e problemas como monção na Índia e problema na Austrália também de inundação afetou muito o mercado. e qualquer alteração de consumo na China também causa uma volatilidade no preço muito grande. A China, como grande consumidor, e o crescimento incrível de 300% nos últimos 20 anos, ela afeta de forma muito grande o mercado. E o Brasil, com o seu consumo bem reduzido perto do consumo da China, acaba sendo arrastado nessa maré de qualquer efeito internacional que a gente observa, a gente acaba sofrendo as consequências dele quando chega aqui no Brasil. Além de variação cambial e outras condições que estamos sujeitos nesse mercado. O que a gente observa no cenário de abastecimento de carvão é uma certa volatilidade, é uma manutenção de uma certa volatilidade, apesar de, quando se observa no longo prazo o preço médio nos últimos três anos, ele não se lotundo tanto, mas tem oscilações momentâneas ao longo do ano que compromete o abastecimento porque ou a usina tem um estoque muito grande para fazer como se fosse um hedging de estoque e poder buscar essas oscilações do mercado, o que é inviável. O que a gente vê é que o custo de produção do aço acaba sofrendo essa volatilidade dos preços de carvão no mundo. E a gente viu isso recentemente com oscilações na Índia, China e Austrália, como o mercado Índia não aparece ali, mas a Índia é um consumidor e produtor, não tem presença na exportação muito grande, mas como a Índia está investindo muito na produção de aço e o seu consumo representa um peso razoável no mercado, ela afeta os preços praticados de carvão. Uma coisa que a gente já começa a tocar um pouco no assunto de carbono é a escassez de crédito para projetos de carvão mineral, a indústria e a mineração do carvão mineral se depara com isso no globo, pois os países e os grandes fundos de investimento percebem a produção de carvão mineral como um problema como parte de um problema ambiental, vamos dizer assim, e com isso a disponibilidade de recursos para novos investimentos e ampliações ela se mantém desde o ano passado bem reduzida. E a diminuição das reservas de carvão de primeira linha e a gente percebe também essa piora na qualidade não só dos de primeira linha, mas a piora na qualidade de carvões para siderurgia de forma geral. o que a gente observa muito no mercado é como a siderurgia vem reagindo, a tentativa de utilizar coque de petróleo ou outras qualidades de carvão maximizando o PCI ou utilizando até carvão de PCI no mix e com isso a coqueria sofre bastante para a manutenção da qualidade do coque que no final das contas vai afetar a performance do alto forno se não tomar cuidado. Com isso o que a gente vê é a siderurgia tentando manter os seus custos trabalhando para anular esses efeitos e todas as unidades terúrgicas isso não só no Brasil mas no mundo que tem altos fornos de diferentes tamanhos a gente percebe claramente a gente observa claramente a diferença de qualidade de um coque de um forno para o outro em função da diferente qualidade da mistura do mix de carvões que será a base para a fabricação do coque de diferentes fornos com isso na verdade a empresa está se adaptando a usar uma carga pior em fornos por exemplo menores que são menos suscetíveis à qualidade do coque para trabalhar em manutenção do seu custo podendo reduzir o custo das matérias-primas de forma geral mas mantendo a sua produtividade o seu custo investimentos em tecnologia a gente percebe no mundo eles são muito importantes justamente para permitir o uso dessas matérias-primas de menor custo e menor qualidade sem afetar significativamente a qualidade do coque como stamp charging para você ter a compressão antes da carga na coqueria e as baterias adaptadas para isso e o dry and quenching que fornece também o coque com muito menos umidade para o alto forno além de ter outros benefícios energéticos para a usina que usa esse tipo de tecnologia e no cenário e no cenário brasileiro mas não só no brasileiro no mundo a gente observa o parque siderúrgico com baterias muito antigas com médias de 30 anos em alguns países 40 anos em outros Japão por exemplo tem as baterias de coque muito antigos então grandes investimentos são necessários nessas baterias e o capex necessário para modernização e atualização delas deve acontecer nos próximos anos e é importante ter isso em visão não só com relação ao custo de produção do aço para se obter uma qualidade de coque melhor que vai permitir um alto forno melhor mas também com já buscando reduzir ou mitigar efeitos quando a gente olha para o cenário de pegada de carbono e nisso a gente começa a falar um pouco da matriz energética brasileira porque quando a gente fala de produção de aço o que a gente precisa é fonte de ferro e basicamente energia com potencial redutor e é isso por isso o alto forno como grande produtor no mundo com o seu desenho que torna ele o equipamento mais eficiente para fazer isso claro dependendo do mix de matérias-primas disponíveis e dos preços locais no Oriente Médio a gente observa outro mix mas a matriz o que interessa no final das contas é a energia e quando a gente olha para a matriz energética brasileira esses dados são atualizados do relatório do nosso Ministério de Minas e Energia a gente tem uma matriz energética no Brasil que é muito favorável em relação a outros países e quando eu falo de matriz energética é importante ressaltar que não estou falando somente de energia elétrica essa aqui é a matriz energética como um todo toda a disponibilidade de energia ou utilização de energia interna do país então nós temos 46% de fontes renováveis e 53% de fontes não renováveis combustíveis fósseis as fontes renováveis têm crescido bastante principalmente na parte de fornecimento de energia elétrica e os grandes investimentos que a gente observa são principalmente crescimentos em energia eólica que teve um crescimento significativo de 2018 para 2019 e apesar de pequena contribuição a energia solar também está tendo um crescimento bem significativo ou seja são fontes de energia para se ter atenção pois se os investimentos estão acontecendo o que pode se observar é que há interesse público e há eficiência em termos de capex ou por financiamentos obtidos pelo governo ou pelo próprio custo operacional de produção dessas energias e quando a gente fala de musina siderúrgica no qual a gente foca muito nas termoelétricas que operam hoje em função das grandes disponibilidades de fontes energéticas os gases de processo é importante começar a observar essa esse incremento nas outras fontes de energia pois podem sim no futuro fazer parte da geração dos parques siderúrgicos e quando a gente fala de energia elétrica no Brasil a gente tem um cenário que é totalmente diferente do resto do mundo a nossa produção de energia elétrica no Brasil ela é 83% de fontes renováveis a gente tem um grande potencial hidrelétrico que é utilizado e ainda pode ser expandido apesar das dificuldades ambientais e dos desafios principalmente com a parte de florestas e comunidades indígenas a gente tem muito investimento está tendo muito investimento como pode se ver na energia eólica e a energia eólica também ocupa áreas grandes e também tem os seus desafios mas de qualquer forma a gente já tem uma matriz energética muito com percentual muito alto de fontes renováveis e quando a gente fala de eletrificação na indústria isso é um ponto muito importante e isso traz a questão da pegada de carbono que a gente já tem no país quando a gente vai olhar as emissões de gases de efeito estufa e aí eu peço desculpa que os números vão ficar um pouco diferentes aqui mas é porque em algumas horas a gente está falando de gases de efeito estufa e outras horas a gente está falando só de CO2 que é um dos gases de efeito estufa a gente olhando para a nossa distribuição dos participantes aqui contribuidores com os nossos gases de efeito estufa no Brasil os grandes entre aspas vilões mas os grandes contribuidores para essa emissão de gases é a questão do uso da terra e da agropecuária mas a gente quando vai discutir isso no mundo isso envolve mudanças de hábitos alimentares e de fiscalização legal e são 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 partes bem difíceis de se modificar a cultura de um país e a gente tem uma participação da indústria pequena mas quando a gente olha um pouco da indústria grande parte é pela produção de ferro e ácido então nós eu incluo todos nós que atuamos no meio como os principais entre aspas vilões das emissões de gases de efeito estufa quando a gente olha para o cenário industrial e quebrando esse cenário industrial da siderurgia o carvão aqui é um dos grandes participadores junto com o gás natural eletricidade principalmente porque a eletricidade na siderurgia é termoelétrica as produções então a gente tem esses grandes contribuidores para os gases de efeito estufa e quando a gente fala de da energia elétrica de forma geral igual a gente viu no Brasil 83% das fontes renováveis o que isso quer dizer em termos de pegada de carbono é esse gráfico aqui a China e os Estados Unidos que tem grandes termoelétricas a carvão a contribuição da energia elétrica ou da geração de energia elétrica nesses países para a emissão de gases e aqui a gente está falando só de CO2 é muito grande é muito grande e no Brasil não a gente tem um cenário completamente diferente e isso é importante porque quando a gente fala de eletrificação em usinas ou uso de outras fontes de energia todos esses países e até os países da União Europeia tem que fazer um trabalho muito grande para mudar a composição de geração da sua malha elétrica do país e da sua produção de energia elétrica enquanto o Brasil já tem uma grande favorabilidade nisso pois como a sua sua produção ela é basicamente de fontes renováveis qualquer substituição que é feita de uma fonte térmica ou de geração térmica por uma por energia da rede que sem precisar de investimento nesse caso claro que vai depender de preço vai depender de disponibilidade e todas as condições de mercado mas qualquer mudança nesse sentido já representa uma redução de CO2 praticamente para qualquer parte de processo quando a gente analisa isso e no final assim quando a gente pensa no futuro sobre emissões de CO2 todos os tratados e o Brasil é signatário desses tratados COP21 e todos os tratados internacionais que visam as reduções até 2030 até 2050 e em diante o Brasil enquanto país vai ter que analisar de onde que ele vai reduzir vamos falar assim o Brasil como se a gente olhar como uma organização ele vai ter que buscar de onde que ele vai reduzir essas emissões de CO2 o grande vilão são transportes e aí a gente tem no Brasil já iniciativas como o uso do etanol todos os nossos carros são flex a obrigatoriedade de produção de carros flex no país desenvolvimento de biodiesel e eletrificação da frota com carros híbridos e elétricos que vão vir ainda são muito incipientes no nosso mercado mas o segundo contribuidor quando a gente olha na malha aqui novamente CO2 tirando a parte de agropecuária e gás de efeito estufa de forma geral a indústria vai ter que fazer a sua parte e quando a gente olha para a indústria o aço a indústria do aço é o grande contribuidor e eventualmente vai ser observado isso no futuro para o cumprimento nacional de metas de redução de CO2 e falando de cirurgia isso é importante mais para ter em mente alguns números lembrando que a gente tem uma estatística média de uma indústria integrada a gente atacou aqui emitindo 2,29 toneladas de CO2 para cada tonelada de aço bruto dependendo da metodologia de cálculo muda um pouco 1.8 esses números a gente enxerga como padrão e o benchmark que a gente tem informação no mundo está na casa de 1.55 toneladas de aço bruto mas é um caso muito específico e com um mix de carga e composição de produção muito específico o que a gente observa no setor de forma geral é algo em torno de 2.29 a 1.8 dependendo do mix de produção elétrica dependendo do mix de combustíveis esses números são são o que a gente observa na indústria de aço ou seja estamos falando de 2,29 toneladas de CO2 para cada tonelada de aço que está sendo produzido e quando a gente fala de 2,22 toneladas de CO2 para cada tonelada de aço a gente tem um grande papel da União Europeia já aplicando já iniciando o trabalho de aplicação das das allowances das taxas sobre o CO2 emitido que a gente está vendo um grande crescimento uma estabilidade aqui tem um efeito covid grande 2019 20 esse gráfico está atualizado até o dia 21 do 2 aqui no caso na verdade era até 21 do 10 mas tudo bem essa estabilidade está esse preço segue na casa de 25 euros portanto e as tendências de todos os estudos que a gente observa no mundo não tem mudança em curto prazo e incremento em longo prazo a gente já observa movimentos até na Coreia do Sul criando esse mercado de cap and trade para você negociar esses créditos e isso já está influenciando uma alta no valor da da allowance de CO2 no mercado isso é um efeito para mais longo prazo mas a gente não observa nem isso retornando e nem nem parando de subir ao longo do tempo a gente observando algumas tendências aqui dependendo da indústria batendo até 200 300 dólares por tonelada de CO2 emitido e aí eu proponho só fazer um exercício aqui isso é um exercício bem especulativo e não tem baseado nos sentimentos e muita coisa que a gente vê no mundo mas a gente observa que a regra do jogo não mudou os grandes mercados consumidores vão determinar a dinâmica global e o fluxo produtivo de qualquer coisa então se você tem o grande mercado consumidor americano e o grande mercado consumidor europeu hoje as práticas e as vontades desse mercado vão determinar quais fluxos serão mais favoráveis ou menos favoráveis para a produção dos seus produtos consumidos com os custos de CO2 sendo introduzidos na zona do euro a gente percebe que as indústrias locais elas vão ter que fazer um movimento na verdade vai ser feito na zona do euro pois aplicando-se as taxas de CO2 para as indústrias que estão na zona do euro e não para as indústrias de fora isso é uma o grau de competitividade delas vai ser terrível então ou eles vão ou vai ser feito um movimento para preservar essa indústria local ou ela vai ser extinta só que o problema é que a gente já viu isso acontecer na Alemanha por exemplo com a indústria do carvão mineral na Alemanha que acabou mas o negócio é o carvão mineral mas ok eles importam carvão mineral mas importando carvão mineral se você não faz essa proteção do mercado daqui a pouco você vai ter que importar aço daqui a pouco você está tendo que importar carro daqui a pouco você está tendo que importar tudo porque todo o mercado e a cadeia o allowance do CO2 ele é para o consumidor final no final das contas então todos os produtos ao consumidor final tem a sua pegada de CO2 e a rota produtiva desses produtos vai sofrer com isso então a gente começa a perceber que isso está incipiente está no começo mas é um ponto muito importante para se ter em mente desde já para os investimentos futuros e para a adaptação de como as usinas vão se comportar porque por mais que isso esteja só na zona do euro nós temos grandes parques exportadores por exemplo automotivo linha branca a gente tem toda a indústria que utiliza o aço essa indústria tem a sua pegada de CO2 e por mais que às vezes no Brasil essa taxação e esse controle de CO2 chegue de forma tardia os mercados que por exemplo igual você tem o México produzindo carro e exporta o Brasil produzindo carro e exporta esse carro na hora que ele chegar na Alemanha por exemplo ele está competindo com um carro que às vezes está vindo de outro lugar que já está adaptado à questão do CO2 e isso tira a competitividade do carro no Brasil se ele tira a competitividade do carro no Brasil o mercado que consome aço no Brasil ele vai demandar uma adaptação dos seus produtores da sua cadeia produtiva e vai fazer isso ou através de novos concorrentes externos que vão trazer esse aço para cá de importação com baixa pegada de CO2 ou pode até mesmo a gente ver a migração para outros materiais porque a concorrência ela não necessariamente é só no mesmo mercado ela pode ser disruptiva e de repente virar para o alumínio por exemplo a gente tem carros hoje que 70% do peso do carro é alumínio já isso é para a indústria do aço é terrível sinal que a gente o alumínio que é um material muito mais caro em termos unitários se ele está sendo utilizado e os carros tem aceitação no mercado ou seja por competitividade de preço que eles entregam isso é uma preocupação grande para a gente o aço tem que ser competitivo ao ponto de não permitir isso e com isso a gente vê que o custo associado ao CO2 ele vai ser representativo no mundo isso é um exercício tá gente é um exercício mental eu só quis compartilhar com vocês um pouco de como a gente enxerga isso porque uma vez que os grandes mercados consumidores tem esse drive a gente começa a ver o efeito cascata chegando para todos os produtores e se a gente for falar hoje do que seria um incremento de custo se a gente começasse a ser taxado hoje pelo CO2 na indústria a gente vê um incremento de custo enorme já a gente tem aqui 57 euros ou 380 reais a potação de poucos dias atrás aqui e pensando no futuro isso vai se representar mais caro até do que o valor da placa hoje dependendo da situação do mercado ele vai ter muita importância então quando a gente fala de investimentos e pensando no futuro eu acho que e a gente entende que estar preparado é melhor pensar nisso e planejar os seus investimentos com foco no futuro e agora a gente vai mudar um pouco já para esse cenário passamos aqui um pouco do cenário de minério carvão energia CO2 e como é que a gente vai traduzir isso em ações e tecnologias e soluções para manter o aço competitivo manter o aço como um material de preferência para os produtores no mercado de hoje e no mercado futuro só uma pequena quebra aqui por mais que a gente fale de CO2 e fale do meio ambiente eu sou um grande defensor do meio ambiente é um assunto que eu gosto muito gosto de estudar e gosto de entender como a gente pode ajudar o mundo mesmo economias locais de forma melhor nada disso faz sentido se o negócio não for viável o negócio tem que ser viável para ser sustentável não adianta a gente falar que em zerar CO2 se não tiver como zerar o CO2 do aço não tem aço se não tiver a competição então tudo no final das contas entra em equilíbrio mas o grande drive no final do dia é fazer isso pensar em meio ambiente focar nas soluções que vão trazer esses benefícios mas isso tudo vai ser pautado em mercado então vai ser custo do aço no final do dia vai ser margem de lucro e o meio ambiente ele faz parte do negócio e essas precificações de CO2 elas trazem isso para dentro da composição de custo das usinas e não fica mais como um stakeholder externo então hoje a gente olha quebra de custo a gente nem percebe nada disso ainda a gente tem o COC como grande participação no custo isso aqui é de forma geral da produção de gusa e o minério de ferro se somos dois a gente tem próximo de 80% do custo do gusa e esses são os agentes que vão realmente determinar se uma indústria é competitiva ou não então o exercício que a gente tem feito no mercado é justamente esse é construir modelos para ajudar a indústria a entender onde ela está hoje fazer uma análise de como ela está no presente momento quanto de CO2 que eu emito qual que é o meu balanço de gás como eu posso otimizar isso hoje e onde eu uso a maior parte dos meus materiais de energia então poder fazer estudos baseado em cada componente do custo de cada componente de insumo para fazer esse dever de casa e construir um modelo esse aqui é um exemplo de um modelo que a gente fez para um cliente eu suprimei algumas informações aqui mas basicamente você pode criar modelos que vão determinar em função nesse caso que era a energia elétrica e custo de CO2 quais soluções tecnológicas serão mais interessantes em qual ponto desse diagrama a empresa vai ter a melhor competitividade no futuro e aí a gente pode trabalhar com tonelada de CO2 emitida em função preço da tonelada de CO2 emitida versus preço de energia pode ser incluído na análise preço de gás natural diversas outras fontes porque a ideia é fazer essa análise traçar os mercados futuros e poder identificar qual solução tem a melhor configuração de CO2 qual solução me traz o menor custo operacional para eu ser o mais competitivo possível e todas essas informações deixam de ser dados e a gente traz isso para o critério de informações vão permitir as melhores decisões na empresa hoje e no futuro pois você sabendo qual que é o seu melhor composição do seu negócio por exemplo para um certo nível de CO2 e observando a tendência de mercado hoje é zero então aqui a gente estaria navegando aqui no Brasil mas a partir do momento que esse preço começa a existir por exemplo você já começa a ter um cenário futuro que você já sabe para qual tecnologia que se tem que utilizar qual que é o caso de configuração industrial que se tem que ter para manter a competitividade da indústria então o primeiro trabalho que a gente chega de alternativa para o futuro é cada empresa cada indústria tem que fazer um trabalho interno para entender sua composição e consumos e listar todas as tecnologias possíveis e planejar já o futuro por mais que o mercado e o futuro seja muito volátil você ajusta a curva ao longo do caminho mas se você não tem um caminho para traçar fica muito mais difícil então falando disso e como um dos grandes drives para o futuro é o preço do CO2 mas não só isso então começar a tratar um pouco das tecnologias disponíveis para não só o aumento de eficiência quando a gente tem um menor consumo de CO2 maximiza-se uma taxa de injeção quando a gente tem um menor consumo energético da planta você já está tendo uma redução do CO2 e outras tecnologias que focam realmente exclusivamente a redução do CO2 mas sempre com um viés de redução de custo operacional pois senão não adianta uma empresa que não emite CO2 mas não funciona vai emitir zero em termos de CO2 é o melhor resultado mas é o pior cenário para as pessoas para a economia e para o ambiente de negócio então primeira tecnologia que trazer aqui e aí me desculpem por ter alguns slides meio que em inglês em português faz parte dos nossos materiais algumas coisas são imagens e não tem como traduzir mas a utilização industrial do carvão vegetal o carvão vegetal ele é utilizado e o nosso país é um grande produtor de papel de celulose tem grandes áreas plantadas de eucalipto para carvão vegetal e o potencial de uso dessa matéria-prima na indústria é muito grande e a gente enxerga isso para o futuro e ele é uma fonte renovável que reduz radicalmente a emissão do CO2 e tem uma possibilidade muito grande de redução de custo também então hoje ele já é utilizado em altos fornos pequenos os pequenos altos fornos bem mini altos fornos de 100% até o forno da Aperã hoje que é de 558 metros cúbicos opera 100% o carvão vegetal a gente tem utilizado substituição de gás natural por injeção de finos de carvão vegetal ou carvão vegetal moído ao ponto de finos e com isso você já também tem uma redução grande não só de consumo de gás natural mas possível redução de custo com uma redução muito grande de CO2 hoje já é utilizado em produção de ferroligas carvão vegetal para ferro silício e outras ferroligas fizemos um estudo grande para a utilização de carvão vegetal em sintetizações grandes a substituição parcial até a substituição completa e é possível e dependendo da qualidade do carvão da qualidade utilizadas de antracito ou de outras matérias-primas pode haver sim uma redução de custo não só com a redução do oceano mantendo uma qualidade do cinto a injeção de carvão vegetal em altos fornos grandes requer adaptações sim mas é possível e funciona muito bem o forno pode operar a coque e ter uma injeção de carvão vegetal plena um mix é uma situação mais complicada mas funciona até um certo ponto a gente tem alguns estudos e tem alguns casos reais até algum percentual de carvão vegetal em termos de substituição a gente pode falar com estabilidade até 8% mas a partir desse ponto o mix é por questões de diferença de resistência e outras características físicas da matéria-prima não funciona muito bem a mistura mas a substituição completa funciona muito bem para o alto forno tanto para as plantas de pulverização de carvão para a injeção em altos fornos serve para a gasificação também e produção de outras tecnologias além de altos fornos a gente tem alguns testes até em aciarias usando como agente carburante nos convertidores nos fornos mas essas tecnologias ainda estão em desenvolvimento ele pode substituir também o uso de coco de petróleo em fornos a arco então a gente tem um potencial grande do uso de carvão vegetal mas quando a gente fala de carvão vegetal todo mundo já olha a imagem e já lembra do método tradicional que é um tanto quanto artesanal requer muita muita movimentação muita gente envolvida mas hoje já existem tecnologias mais industriais e aí trazer uma tecnologia que é nossa na verdade foi desenvolvida pela Valorec e a Polvurt está se tornando o plant builder dessa tecnologia hoje que é o Carboval Carboval é um reator vertical é uma retorta de carbonização contínua e a grande vantagem quando a gente olha para um reator desse é o nível de industrialização automação que hoje consegue ser infinitamente superior ao processo tradicional essa rota de produção de carvão vegetal ela é expansível assim como uma bateria de coque o que a gente está vendo aqui seria uma bateria de coque de um forno só ou um reator vertical só a Carboval mas a tecnologia ela permite a ampliação desta torre e os nossos desenhos já vislumbram 10 torres 20 torres e inúmeras torres juntas criando como se fosse uma bateria de carbonização que permite a produção de carvão vegetal nos níveis demandados para a indústria siderúrgica de grande porte para a gente a gente está falando de produção de carvão para a siderurgia de grande porte não mais para mini autos fornos para mini autos fornos um volume tão grande de unidades já não se faz tão necessário mas com esse processo a gente consegue ter uma estabilidade do carvão muito maior através da padronização da produção e é uma produção contínua o forno ele vai promovendo a redução e a reação da carbonização dentro do reator e conforme vai acontecendo o processo o carvão se carrega a lenha em cima e sai carvão embaixo de forma bem simplificada o que é muito interessante desse processo é porque como o aproveitamento dele é muito grande o rendimento gravimétrico dele é muito alto é muito mais alto do que o processo tradicional e com isso se precisa de menos área plantada para se produzir a mesma quantidade de carvão e aí quando a gente pensa numa migração de carvão mineral para carvão vegetal na indústria o investimento nessa área florestal ou arrendamento de áreas é um grande investimento então com um rendimento gravimétrico com uma vantagem na casa de 8 a 10% você tem uma economia muito grande no investimento quando a gente compara os dois processos como se pode perceber o processo do ciclo de uma torre é em torno de dois dias 40 horas desde a hora que se carrega até a carbonização até o resfriamento que é a maior parte desse tempo que pode ser pode se aplicar outros tipos de resfriamento para aumentar a produtividade e a entrega mas no final das contas o que muda vai ser opex versus o capex porque você pode ter um investimento maior e ter mais silos e estocar ou um custo com algum tipo de gás inerte para resfriar e reduzir esse tempo assim reduzindo o investimento mas um forno convencional demora 17 dias para carbonizar uma quantidade de carvão que é seis vezes menor do que uma torre dessas então uma torre de carboval ela hoje substitui seis fornos padrão da indústria siderúrgica a carvão vegetal e quando a gente vai olhar em termos de efetividade de investimento ele é mais interessante que o investimento nestes fornos dada a manutenção o capex inicial de um forno desse é até menor mas ao longo de dez anos estes fornos demandam uma manutenção tão grande que não vale a pena o carboval se torna uma solução muito mais interessante os principais benefícios é uma operação muito mais segura tem um alto rendimento gravimétrico a gente está falando de 8 a 10% de vantagem a qualidade do carvão ela é configurável quem está produzindo pode escolher a granulometria desse carvão então por exemplo se o carvão vai ser utilizado na cinta ele pode ser um carvão muito menor para compor o bolo da cinturização se ele vai ser utilizado no alto forno pode ser maior se ele vai para PCI enfim ele permite essa flexibilidade do processo ele é muito mais amigável porque por ser mais industrializado toda a coleta de gases ela já é canalizada e você não tem aquela torre aquela chaminé emitindo os gases para a atmosfera e além disso um dos grandes benefícios é a comercialização do alcatrão o alcatrão dotado de ácido pirolenoso e outros produtos que não só na indústria alimentícia mas na indústria do petróleo são muito interessantes e tem um mercado infinito isso aqui hoje no mundo pois toda a composição as indústrias petroleiras por exemplo o mercado de petróleo eles querem reduzir a pegada de seus produtos e uma das rotas para eles é utilizar alcatrão vegetal que veio do moro de vegetal no mix do alcatrão fóssil e além da indústria alimentícia então isso aqui traz uma vantagem competitiva com uma linha de produtos também além do próprio carvão para usina que torna esse equipamento muito mais competitivo e quando a gente fala de industrialização e a formação de complexos você tem a capacidade de gerar de produção termoelétrica também só que aí novamente produção termoelétrica a base de gás de carvão vegetal que teve todo o CO2 absorvido pela atmosfera pelas florestas com uma pegada de CO2 praticamente neutra e tem essa vantagem de produção elétrica também no processo de carvão são muito mais facilitados pela forma da planta a composição industrial do que no processo tradicional então o carvão vegetal existe possibilidade de usar em formas grandes sim tem tecnologia para isso? tem os desafios são mais de fazer uma boa avaliação de composição de custo e preço para se avaliar esse investimento para o futuro mas é algo para se ter no radar pois ele pode ser um grande substituto de fontes fósseis tanto na injeção principalmente quando a gente fala de autosformes tanto na injeção quanto na sinterização no primeiro momento e também tem possibilidade de uso em formas elétricas e na searia e aí a gente já migra para esse caso que é um caso que a gente testou com potencial de pequeno a gente estava substituindo não tudo mas utilizando na sinterização e a gente fez os testes e avaliou uma redução de 3% e 5% do CO2 com uma redução pequena de custo no primeiro teste mas a tecnologia é interessante e tendo preço para o CO2 é que esse investimento o retorno dele se torna muito mais curto outra coisa importante vamos falar de tecnologias que já estão aplicadas no mercado mas é sempre importante ressaltar que é permitir que as plantas exosformes injetem mais carvão com isso reduzindo o consumo de coque-rate via topo e com isso reduzindo o consumo global de carvão na usina e assim reduzindo também a emissão do CO2 e esse é o tipo de atualização que permite não só a redução do CO2 como a redução de custo direto na veia no processo de produção de gusa no forno então a gente está falando de atualização de plantas de PCI hoje a gente observa plantas antigas no mercado de forma geral não só no Brasil mas no mundo com grande flutuação na taxa objetivada é a taxa real a distribuição entre as ventaneiras também não é não é muito precisa a gente observa diferenças de 20 às vezes 20 a 30% entre uma ventaneira e outra e com isso o que acontece o alto fornista que está operando o forno ele percebe que ele tem um limite de injeção até o qual ele consegue chegar na verdade esse limite só está lá por conta dessas variações porque se uma ventaneira está injetando pouco e na outra está injetando muito o daquela que está com muito a temperatura a temperatura está muito baixa não tem uma queima completa e aí você tem um problema no alto forno não só com o pó sendo emitido para o sistema de limpeza de gases como um incremento às vezes no consumo de combustível global do forno porém se essa diferença de variação entre ventaneiras e ao longo do tempo é reduzida tem-se um ganho muito grande porque esse desvio entre uma ventaneira e outra na hora que se reduz a média pode ser subida e com a média sendo elevada tem-se um ganho muito grande no alto forno então a gente observando aqui isso aqui é um comparativo dos melhores cenários que a gente que a gente pode observar uma distribuição de 5% em 5 minutos de variação a gente quando vai observar isso aqui ao longo de tempos maiores esse número chega a 20% e na distribuição dinâmica é 2% de variação em torno de 5 minutos e ao longo do tempo também não sai disso reduz-se o risco operacional reduz-se o consumo de nitrogênio que tem consumo de energia também nas plantas de produção de gases do ar a gente vê que não tem não tem influência nenhuma nos problemas nas linhas de injeção com o incremento dos controles dinâmicos para a taxa de injeção e a gente consegue perceber que é um grande benefício para a segurança pois como a linha ela passa a ser dotada de vários sensores você tem muito menos risco de obstruções e explosão de linha e de algaravizes então isso deixa de ser um problema para a usina além da redução dessa variabilidade que permite um incremento na taxa média trazendo benefícios muito rápido para as usinas então esse é um tipo de investimento que a gente percebe que tem usinas do Brasil que tem tem usinas que não tem mas é o tipo de investimento que vale a pena pois é o tipo de investimento que vai reduzir a sua pegada de CO2 e vai reduzir o seu custo e o payback é muito rápido e vale a pena já pensando no futuro independente se vai ter se vai ser em 2, 3, 5, 10, 15 anos o problema de CO2 quando ele vier você já está em um estado melhor outra tecnologia que a gente observa bem é a questão do estou vendo o tempo aqui vou ter que acelerar bem aqui mas é stamp charging para coquerias principalmente a grande vantagem dessa tecnologia é para absorver essas matérias-primas mais baratas e permitir a redução de custos na coqueria mas também você aumenta a eficiência de necessidade de gases de processo e com isso você tem uma redução de CO2 no final das contas mas é o tipo de processo que vai te permitir produzir melhor vai ter redução de consumo no alto forno e consequentemente vai ter um menor custo na usina e aumenta a competitividade do negócio mas já focando no futuro então baterias velhas que existem hoje a gente observa que vale a pena avaliar um stamp charging para uma bateria futura ou para um grande pedap com adaptação de algumas das paredes de algumas coisas que tem que ser feita na bateria principalmente no carro de carregamento mas vale a pena essa avaliação ele tem um payback interessante e tem essa questão de aumentar a eficiência e também influência na questão do CO2 dry crunching para a coque é a mesma coisa mas além de você poder ter são tecnologias conhecidas mas além de você poder ter essa recuperação de calor porque a gente tem muita através da água você já tem uma produção de vapor que pode virar energia elétrica e aí a gente está falando de uma energia elétrica que está vindo só do calor do coque não do coque em si e aí você tem uma energia realmente limpa sem a pegada de CO2 isso pode entrar no mix da usina reduzindo a pegada de CO2 mas também economiza muito a água a gente está falando de meia tonelada de água para cada tonelada de coque pode se recuperar muito vapor a gente está falando de 0,6 tonelada de vapor para cada tonelada de coque que pode ser produzido e o coque no final das contas tem uma qualidade melhor com a gente está falando de umidades menores que 1% e aí os investimentos da coqueria às vezes sofrem a gente observa grande dificuldade de defesa por às vezes a avaliação não ser feita abrangendo até o produto final da redução pelo menos que é o alto forno porque se você tem um coque com menos umidade saindo de 4,5 para 1 você já vai ter redução de consumo no full rate dos alto forno não vai ter além de você tem algumas outras melhorias por questão de zona de preparação pode ter um ganho de rendimento gasoso e ter um ganho ainda maior mas vale a pena e além de ter a redução de emissões também porque no final do balanço energético se você entra com uma produção de energia que usou só o calor você não precisa de tanta termoelétrica isso pode entrar no balanço e reduzir o CO2 a Sintercise Fractions isso é uma tecnologia que é importante quando a gente olha que as usinas todas operam com small coke nut coke todas as segregação do coque mas isso pode ser feito no Sinter também e aí você permite a utilização de cargas mais baratas na sinterização pois o Sinter fino ele vai ter o destino no forno na posição certa junto com o mix de coque certa para reduzir o consumo de combustível geral do alto forno esse é um tipo de investimento que costuma ter um retorno rápido próximo de dois anos e você está ganhando competitividade ganhando eficiência e permitindo a redução do custo do seu mix de entrada na sinterização além dos benefícios no alto forno a recuperação de calor em regeneradores a que pré-aqueceu o gás e o ar na entrada a gente trabalhou aqui com cliente a gente conseguiu reduzir aqui em torno de 5 mil normais por hora de gás natural olha a economia não só em termos de redução do CO2 mas em termos de custo pode ser que se o gás natural fosse muito barato isso não faria sentido sim mas hoje não é a realidade que a gente tem no Brasil e nem em alguns lugares do mundo e vale sim a pena hoje em termos de custo operacional já a redução do consumo do gás natural e mais para frente com a redução do CO2 valerá mais a pena ainda é uma tecnologia que ela é vamos falar assim rápida e dá o resultado muito rápido na operação de um museu imediatamente após que passa a funcionar você já tem a redução do gás natural se for utilizado e aí vamos para as tecnologias para o alto forno propriamente dito que a gente tem a injeção do gás de coqueria bruto no alto forno esse é um grande agente para redução de emissão de CO2 que a gente observa porém depende de casos muito específicos no mundo e em termos de custo operacional ela acaba sendo não tendo um efeito muito benéfico ao contrário da solução que a gente percebe para o futuro que é a reforma do COG com a reforma do COG misturado com o gás do alto forno fazendo o gás de síntese depois de ser reformado o gás e com a tecnologia para injetar na cuba inferior do forno e nas ventaneiras junto com o ar quente e o oxigênio e qualquer outro combustível auxiliar aí sim a gente percebe uma redução do consumo de COG significativa no forno que justifica um investimento para a grande maioria dos clientes quando a gente fala de redução de CO2 em tecnologias é difícil falar que vale a pena para todo mundo porque depende muito do mix de custo e das cargas de cada um mas é de forma vamos falar assim mais genérica que a outra essa tecnologia se aplica sim e ela é interessante para a redução de CO2 uma vez que a usina use eletricidade vindo de fontes renováveis no caso do Brasil a gente tem uma baita vontade competitiva e redução de custo no alto forno então esse balanço tem que ser avaliado imediatamente vamos falar assim nos dias de hoje no médio e no longo prazo para entender em que momento é mais interessante fazer essa migração do alto forno esse é o que a gente chama de forno aprimorado enhanced blast furnace hoje e a gente adota uma abordagem passo a passo para o que as usinas podem fazer para o futuro para chegar nessa redução de CO2 muito mais elevada o primeiro passo que a gente enxerga é a reforma seca do COG e o forno melhorado e aí com isso você não tem mais COG para gerar energia elétrica e vai ter que utilizar outras pontes de energia elétrica e aí sim a energia eólica para plantas cirúrgicas costeiras que tem uma faixa de costa interessante com um grande suprimento de potencial eólico pode ser um possível investimento no futuro já promovendo uma redução depois a gente já observa a utilização de carvão vegetal migração para a pelota a pelota ela tem uma pegada de CO2 muito menor que a Sinter e também pode ser feita com por exemplo a injeção de carvão vegetal e tem uma pegada menor ainda mas aí também tem que ser estudado injeção de carvão no alto forno enfim até chegar na utilização de vamos falar assim de tecnologias para deposição de carbono e utilização de DRI e outras fontes comitantes com o alto forno ou substituindo o alto forno para reduzir essa pegada de CO2 no futuro então a gente olha a rota o alto forno aqui tradicional com sua acearia tradicional migrando para o alto forno vamos falar melhorado que é o alto forno com injeção do CO2 reformado seco e ainda tradicional depois a gente tem a introdução de forno elétrico introdução de forno elétrico com DRI ou HBI para reduzir a pegada de CO2 na produção ou introduzindo no forno direto dos fornos elétricos até chegar na produção com zero emissão de CO2 que seria totalmente com hidrogênio nessa rota aqui tem um ponto muito importante que é o mercado sucata que no Brasil hoje nós somos atualmente um exportador de sucata o que a gente enxerga para o futuro mas ainda não é num curto prazo mas no médio é o desenvolvimento dos mercados consumidores chineses e aí com o desenvolvimento indiano com o desenvolvimento dos mercados de consumo na China e na Índia que hoje são os nossos compradores de sucata você tem uma disponibilidade de sucata maior e a disponibilidade local de sucata desses mercados consegue fazer com que a indexação de sucata ao dólar ao preço de exportação não seja tão vinculada e no futuro tenha uma disponibilidade maior de sucata no Brasil pela própria produção de sucata no Brasil que hoje a gente está exportando fala de 11 milhões de toneladas no ano passado então é um país com potencial sederúrgico de 50 milhões que está na faixa de 35 11 milhões de exportação é um número muito grande então tem disponibilidade de sucata no mercado brasileiro a questão é que ela não é competitiva hoje porque a gente está pareado com o mercado internacional pela escassez de sucata em mercados que ainda não são tão maduros o nosso também não é maduro mas são menos maduros que o nosso então tem a rota então tem a rota da sucata que é possível aumentar o uso de sucata e substituição da searia a oxigênio para a searia elétrica ou a rota que vai seguir no alto forno com o uso e aprimoramento do alto forno e a utilização de DRI e outras matérias-primas concomitantes usando gás natural que já reduz a pegada de CO2 e energia elétrica vindo de fontes limpas então a gente sai do consumo de carbono sólido para gás natural reduzindo a pegada e depois para hidrogênio nesse caminho chegando aqui no final da apresentação já mais cinco minutos se a gente termina a gente vai rumo ao aço verde no final das contas que é reduzir a pegada de CO2 e para isso a gente precisa de tecnologias que vão permitir a gente fazer essa migração uma dessas tecnologias que a gente enxerga muito potencial no mundo e a Paul Vult também é plant builder dessa tecnologia do Midrex Midrex reator de leite flutizado que permite a utilização dos mais diversos matérias-primas então ele dá uma flexibilidade não só em relação a mudança de shift para respeitar o mercado em termos de pegada de CO2 mas como no mix geral pois dependendo do preço das matérias-primas ele pode ser utilizado de formas diferentes e o material pode ser introduzido no alto forno para fusão e posterior aumentar a produção do alto forno entre aspas artificialmente com a introdução de ferro e utilizando a energia do alto forno só para fundir esse material para fornecer a searia tradicional ou fornecer o ferro briquetado ou direto para a searia para ser fundido em a searia elétrica e aí a searia também precisa de flexibilidade e a gente só uma referência aqui para vocês terem noção de alguns últimos projetos desculpa que eu dois dois midrex que a gente instalou a gás natural de dois milhões e meio de tonelados por ano cada um são grandes projetos e é só para deixar claro que o midrex ou qualquer tecnologia de DR pode ser desde um acessório em uma produção menor até grandes projetos que podem substituir o outro forno mas indo para a searia aqui a searia elétrica essa migração não precisa ser de uma vez existem tecnologias como este este convertidor que esse forno compro que ele tem o sopro de oxigênio combinado com o forno elétrico e consegue lidar com o mix de carga nos dois sentidos então existem tecnologias que permitem uma searia também se tornar mais flexível nessa trajetória e é importante ter isso em mente porque não precisa ser um salto no escuro de uma vez pode-se optar por um meio termo e depois de muitos anos fazer a migração completa e aí a gente entra no assunto de hidrogênio que para tudo isso no futuro precisa de hidrogênio e hoje a gente tem a empresa no grupo que é a Sunfire que ela ela produz hidrogênio mas ela produz de uma forma um pouco diferente ela usa células de óxido sólido ao invés de células de polímero permeáveis ou alcalinas o que tem duas vantagens um que ela é mais econômica em termos de eletricidade e outro que ela usa vapor de água então quando a gente olha para uma usina siderúrgica ela tem muitas fontes de baixa temperatura ou de baixa pressão de vapor disponível na usina seja por refrigeração seja por qualquer motivo qualquer etapa de processo como a gente viu por exemplo um dry quenching e ela utiliza esse vapor para produzir de forma muito mais eficiente um hidrogênio que vai ser utilizado no processo e com isso reduzindo a pegada de CO2 no processo então basicamente é isso gente eu quis mostrar muito rapidamente um pouco da tendência o tempo voa espero não ter entediado vocês ao longo desses 60 minutos aqui mas a ideia é deixar claro isso que o que a gente chega para o mercado tem desafio? tem mas através de planejamento e entender o que que são os cenários mais interessantes econômicos não só econômicos mas em termos de meio ambiente para sua configuração industrial existem soluções sim para se opor a esses desafios para tornar o alto forno desde o alto forno sinterização coqueria mais competitivos até indo a searia e as outras etapas do processo com soma energia também adaptadas introduzindo novas tecnologias concomitantemente ao alto forno ou no futuro em substituição ao alto forno do parque siderúrgico que vão permitir essa migração mas tudo isso gente sempre com viés econômico e de sustentabilidade não só ambiental claro meio ambiente faz parte do negócio meio ambiente a nossa casa o nosso planeta mas também olhando para o ambiente de negócios e fazendo isso de forma eficiente para permitir uma competitividade no cenário global é isso que eu tinha para apresentar gente muito obrigado aos presentes a todo mundo é isso aí espero estar com vocês no ano que vem nos outros seminários também e no final do ano em dezembro tem o seminário o povo vai participar também dia 2 de dezembro junto com outros grandes players do mercado André parabéns pela apresentação um assunto tão importante tão extenso você conseguiu sintetizar em uma hora certinho a sua apresentação e trouxe informações importantes para todo mundo que participou e verifico aqui que há várias perguntas formuladas e dentro desse contexto muitas delas é congratulando aí com você pela excelente apresentação então depois você terá acesso poderá verificar é claro que nós não conseguiríamos responder no tempo que a gente tem disponível todas as perguntas mas eu vou tentar pelo menos há várias perguntas assim que são feitas dentro do mesmo assunto então eu vou tentar fazer juntar os temas para ver se a gente consegue responder o máximo possível e depois também os questionadores poderão contactá-lo através da BM caso fique alguma questão ainda sem resposta muitos participantes estão de forma anônima então aqui é um caso presente aqui uma primeira pergunta seria o seguinte é qual seria na sua visão o caminho que a siderurgia vai tomar com as matérias primas piorando e as metas de CO2 apertando então dentro dessa pergunta eu acrescento um pouco no seguinte sentido porque vai cair nesse nesse sentido que é o seguinte com essas com esses problemas acontecendo com as matérias primas piorando e o CO2 as metas mais apertadas a siderurgia vai ter que fazer não só muitas ações no próprio autofono como você mostrou aí na própria preparação de matéria-prima etc como também é utilizar tecnologias que existem ou que poderão ser utilizadas com menos emissões então o caso por exemplo da searia elétrica né que num futuro breve a geração de sucata vai aumentar muito na China e na Índia isso vai ser reciclado etc vai possibilitar então essa caminhada aí na direção da searia elétrica então qual é a visão sua aí sobre isso e se realmente o autofono aí vai ser bastante impactado nesse caminho é o que a gente observa a searia elétrica sim no futuro vai ter uma transição e aí por isso que é importante o conhecimento de que existem equipamentos híbridos que só servem como convertidor a oxigênio e elétrica para fazer a fusão dos materiais porque o que muda é o balanço térmico na searia mas na área do autoforno não tem escapatória ou a gente vai eventualmente trabalhar para investir e melhorar a carga do autoforno seja de uma forma ou de outra porque você pode reduzir a carga por exemplo num midrex ou num qualquer equipamento de redução direta e usar essa carga já de ferro reduzido ajustando o balanço térmico do autoforno porque o autoforno ele tem excesso de energia apesar de não ter excesso de potencial redutor mas você pode aumentar a produtividade de um autoforno fazendo essa redução mas isso vai depender muito novamente o que é mais importante é isso cada empresa tem que fazer o dever de casa tem que fazer um estudo e a gente está aqui para ajudar nisso também aquele slide que eu mostrei é um estudo que a gente fez para um cliente nosso fazer esse estudo para entender para onde ir porque depende muito as cargas estão piorando então peraí às vezes um gás natural já não é tão caro assim se você começa a ver que ele está começa o importante sempre é olhar para o TCO da usina e é difícil dizer o que a gente percebe nesse assunto a gente estava até discutindo internamente é muito simples quando você fala de carregamento de autoforno existe uma tecnologia DLT vamos colocar a colher no forno na rotatória lá a calha e isso vai melhorar a distribuição de carga e vai dar melhor resultado isso é ponto pacífico assim é melhor do que cone pronto acabou quando a gente vai para a situação atual ela é mais variável porque cada um tem sua fonte de matéria-prima um mix de matéria-prima preços diferentes de matéria-prima custo de energia diferente tudo diferente então assim o balanço final o que interessa é quanto que sai o aço lá na ponta então cada empresa vai ter um mix de solução diferentes então eu mostrei aquele slide com as duas referências do Midrex ali pode ver que os dois são no Oriente Médio ali perto né Turquia ali e por que? eles tem grandes jazidos de petróleo com muito gás natural disponível é muito melhor produzir aço via gás natural do que via carvão e coque a rota é diferente para eles porque o mercado deles é diferente então cada cliente vai ter que fazer ou cada produtor de aço vai ter que fazer né é esse estudo não tem não tem jeito de eu dizer assim a rota é essa eu gostaria de poder dizer isso seria muito prático né para todo mundo mas não é infelizmente certo é eu vejo aqui também viu André muito interesse nessa tecnologia carboval aí vocês desenvolveram aí junto com a Lorec né e o interesse aqui pelo que eu vi aqui maior é qual que é a quebra que há entre ou rendimento grave métrico né do processo carboval é então a gente observa o processo tradicional de carvão vegetal né com os fornos retangulares que é basicamente é a mesma coisa do forno que o pessoal antigamente chamava rabo quente né só que mais mecanizado e com mais recursos tecnológicos mas o processo em si ele é o mesmo né você você inicia você usa um pouco do próprio carvão né e entra com ele da madeira na verdade o tiço você entra com ele em combustão e aí você limita o aporte de oxigênio e na hora que o processo se torna isotérmico ele acontece de forma espontânea mas isso tem uma segregação gasosa enorme dentro daqueles fornos assim as zonas mortas e etc o cargoval não né ele é um forno um shaft furnace quase sim se você for olhar um processo de redução é um DRI qualquer é muito similar então você tem um fluxo gasoso muito melhor e com isso você tem não formação de tícios né que são madeiras que não completamente foram carbonizadas então você não pode chamar de carvão vegetal né ou atícios que outro dia me instruíram e eu procurei no dicionário é o nome correto e pelo Aurélio é atício mas os atícios você não tem a formação deles então a eficiência do processo é muito maior pela distribuição gasosa etc só fazendo uma correção a tecnologia foi desenvolvida e trabalhada pela Valorec tá a Polvurt hoje entrou como parceira para ajudar a desenvolver ainda mais e nós como tecnologistas nós estamos trazendo o aporte de conhecimento e tecnologia a Polvurt para ajudar a desenvolver ainda mais essa tecnologia que foi desenvolvida pela Valorec e torná-la mais interessante também e melhorar os resultados mas respondendo a pergunta agora de forma bem sintética rendimento gravimétrico que a gente observa nos fornos tradicionais é de 33% a 36% conversão madeira carvão quando você vai para o carboval você observa 42% então você tem uma economia muito grande de área plantada principalmente muito boa informação ou seja rendimento maior claro né observado um outro ponto aqui que eu estou vendo aqui nas perguntas é uma pergunta interessante no seguinte aspecto quando você considera o alto forno carvão vegetal 100% carvão vegetal e considera também o refloreçamento é o balanço global de emissão poderia ser considerado zero ou é negativo vamos dizer assim depende incrivelmente depende da logística porque os caminhões são a diesel né e eles e eles têm uma contribuição no processo mas numa logística boa ele pode ser até negativo né o ciclo das plantas né e das árvores do eucalipto não foge disso a planta ela só sintetiza as as moléculas e as cadeias carbonosas dela através de CO2 absorvidos da atmosfera do solo ela vai tirar água e outros micronutrientes e macronutrientes então realmente tudo que você emitir de volta veio da atmosfera porque a planta não existia lá né e o pessoal se preocupa muito ah mas a monocultura do eucalipto é danosa ao solo você tem exemplos no Brasil que estão praticando a monocultura de eucalipto desde 1965 nas mesmas áreas e com o manejo correto do solo o solo permanece ótimo em tantos que eles continuam praticando a monocultura do eucalipto lá claro que requer atenção como tudo na indústria seja no reflorestamento mas o balanço sim o balanço do carvão do autofono carvão vegetal ele é praticamente zero certo muito muito bom considerar isso né porque já que o que o carvão passa a ser um componente importante para esse futuro do CO2 né e o próprio carvão que no passado aí recente né se tornou se tornou vamos dizer assim um modo expiatório das emissões e etc e tal por causa da questão do reflorestamento que nunca foi feita corretamente né mas é bom saber que se você tem um reflorestamento adequado e legal vamos dizer e se você tiver uma operação de alto forno a carvão vegetal o seu balanço vai ser até negativo você vai poder vender crédito de carbono não é isso sim dependendo da 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 condição da da indústria sim pode sim a gente tem que lembrar que o o gusa né ele absorve 4,5% quase e 3 no carvão já está um pouco maior né 4% a 4,5% de carbono da própria carga então ele fixa o carbono até um certo ponto exatamente olha é um outro ponto aqui é o seguinte é uma pergunta mais conceitual e vamos dizer assim de muita controvérsia aí nos meios científicos a pergunta é a seguinte foi feita diretamente para você qual é a sua opinião com relação a essa questão do CO2 afetar a a temperatura global uma vez que o próprio IPCC é alguns de seus cientistas indicaram que o CO2 acompanha a variação de temperatura e não o contrário ou seja CO2 em outras palavras aqui pelo que eu entendi é que o CO2 não é o realmente o o agente que aumenta a temperatura global é é pergunta polêmica né vou tentar correr dela eu já sei até quem fez essa pergunta aí porque a minha a minha opinião é mais polêmica ainda então assim mas é não é porque eu sou eu vou falar assim eu sou uma pessoa muito atrelada a fatos e dados então eu vou dar duas informações e vou fornecer algumas coisas para vocês mas eu vou tentar suprimir a minha opinião durante esse ato mas a grande o grande fato é gente assim CO2 e gases de efeito estufa assim como poluição da água tem efeitos danosos em termos locais terríveis então quando a gente fala de poluição de cidades poluição das grandes aglomerações urbanas e as indústrias não estão longe disso estão próximas aos centros urbanos e com isso contribuem para essa atmosfera local nesse microbioma que é uma cidade isso é terrível então assim assim como resíduos sólidos lixo a gente tem grande influência no nosso meio nas cidades isso é fato isso eu não vou discutir outra coisa muito importante é o seguinte todo mundo que trabalha na indústria já fez medições de temperatura por exemplo utilizando você está fazendo uma medição com termopare e depois você mede com pirômetro óptico e se você encaixar uma curva na outra você vai ver que vai ter uma elas não vão encaixar muito bem então eu proponho uma coisa que eu gostei muito de pesquisar sobre isso é que a gente a humanidade tem bases na Austrália na Austrália desculpa na Antártida para isso nós temos bases lá em diversas regiões da Antártida perfurando o gelo Antártico que é um gelo acima do não está flutuando igual ao gelo do Ártico o gelo Antártico está em cima de faixa de terra e tem perfurações de dois quilômetros chegando a pontos de 800 mil anos de idade gelo de 800 mil a 2 milhões de anos de idade e aí esse gelo ele é analisado a sua composição química porque ele capturou o ar da atmosfera durante aquelas épocas e você tem as curvas com CO2 metano dessa análise de gelo o que eu vejo é que você tem essas análises de CO2 do gelo e de repente você tem as análises atmosféricas que ficam em grandes centros urbanos encaixadas na mesma curva então é difícil dizer o que realmente é porque eu fiz o paralelo do pirômetro com o termopar por conta disso são medições diferentes os centros urbanos avançaram em direção às áreas rurais onde eram as estações que coletavam essas informações então assim eu acho que é importante questionar sabe é analisar isso os dados mas de forma local gente então a minha opinião é o seguinte de forma local é importante sim de forma global eu acho que a gente tem que voltar para dados estatística e ter mais uma curva de dados para entender um pouco melhor o que eu vejo é que pior do que a influência eu acho que é a análise da temperatura média do globo a temperatura média do globo subiu 0,7 graus em média nos pontos de medição só que a variância desses pontos é 27 graus então eu consigo afirmar estatisticamente sem questionar os dados vários ok mas eu consigo afirmar estatisticamente com 99,9% de certeza que os números são iguais nesses últimos 20 anos mas novamente gente em escalas locais e nas regiões onde estão tudo a gente vê os impactos diretos e eu acredito que sim independente desse questionamento em escala global a gente tem que fazer alguma coisa por conta dos nossos meios de vida e de onde a gente habita é isso beleza acho que você deu uma resposta muito boa a essa questão e ela vai continuar porque há muitos cientistas no Brasil professores de universidades importantes que levantam questões similares a essa e etc acho que lá no nosso painel em junho nós teremos oportunidade de debater isso aí bastante para chegar a um bom termo ou um consenso se é que é possível esse consenso nós temos aqui uma outra pergunta o André do nosso colega de muitos anos o Raimundo Braga Raimundo Braga ele coloca duas questões bem importantes pelo menos da área em que ele sempre tem militado da siderurgia carvão vegetal a primeira é a seguinte como que você vê porque a disponibilização de dados é pequena no Brasil como que você vê o Apple Vult vê essa questão da disponibilidade de minério granulado no mercado brasileiro essa é a primeira pergunta a segunda pergunta é a seguinte vocês veem um potencial de se utilizar o Carboval para alimentação de altos fornos de médio porte ou seja o Carboval teria uma instalação que seria compatível com alto forno de maior capacidade de produção alto forno a carvão vegetal o que a gente pode dizer vamos lá minério primeiro que eu vou dar a resposta rápida que é a gente o suprimento de minérios hoje a gente vê um problema grande mas por conta dos problemas que aconteceram recente que a gente teve os eventos das barragens etc mas a gente vê que a gente não vê uma mudança do panorama que a gente tem hoje e o que a gente vê novamente é a possibilidade de estudos e de adaptações para você poder receber um minério de melhor qualidade então por exemplo se você tem uma você está no sudeste e hoje você está trabalhando com fontes alternativas de minério que é o que a gente mais escuta no mercado fontes alternativas de minério minério alternativo porque é o que a gente tem na região sudeste o balanço o que a gente enxerga é que esse balanço tem que ser feito quanto que eu preciso de investimento quanto custa a logística de um minério de qualidade muito superior versus esse minério vai ter uma diferença de preço do minério mas existe um minério de alta qualidade a questão é essa diferença esse gap de qualidade vale a pena pagar esse custo logístico o benefício no alto forno será suficientemente grande porque o uso de minérios de melhor qualidade a gente não está falando só de granulado no forno que a gente enxerga que para fornos grandes e de alta produtividade ele vai permanecer num percentual reduzido mas o uso de melhores minérios por exemplo para sinter feed para sinterizações reduzir o volume de escória do forno que hoje estão operando com volumes de escória muito superiores ao que você observava 20 anos atrás esse estudo vale a pena fazer porque o que interessa já que não tem próximo por que não avaliar uma fonte distante mas que no TCO o total cost ownership vale a pena e aí você aumenta a competitividade da empresa então a gente checa o percentual do uso não vai mudar muito mas a gente continua acreditando que as aglomerações vão ter esse desafio e esse estudo para se fazer ou se investe numa rota logística ou se investe por exemplo em equipamentos de pré-pelotização HPS alguma coisa para permitir que a sinter absorva um percentual de sinter feed que é a qualidade do desculpa do pellet feed que tem uma qualidade química muito melhor possa enriquecer o mix da sinterização isso para minério falando de carboval o carvão vegetal a gente observa quando a gente faz os testes de compressão o máximo de coluna de um alto forno que a gente consegue enxergar o uso de carvão vegetal a 100% no alto forno viável é em torno de 16 metros e não mais do que isso de altura de coluna vamos falar assim das ventaneiras para cima porque senão você tem o colapso do carvão vegetal no cadinho e aí você tem uma perda do homem morto e a perda da permeabilidade do cadinho o forno vai se tornar inoperável então os fornos vamos falar o que seria o maior tamanho para um forno a carvão vegetal seria um forno dessa altura que daria em torno de vamos falar assim produtividades dependendo de como a carga é tratada ou o grau de carga aglomerada que se usa fornos para 1500 toneladas por dia até 1900 por aí 2000 no máximo não sei se isso seria podemos falar que seria de um médio porte mas acho que é pequeno porte ainda sabe o uso do carboval ou seja o uso do carvão vegetal lampe para alto forno fica limitado a essa escala mas a gente enxerga sim o uso do carboval para substituição das injeções em outras formas grandes de grande porte e para uso em sintetizações de grande porte o desafio é localização de áreas ou de florestas já plantadas ou plantios e a logística para transporte e carbonização é onde essa planta essa unidade de carboval ou essas unidades serão instaladas para permitir novamente a eficiência em custo não adianta pensar nisso é ótimo por conta do meio ambiente você tendo claro fazendo tudo legal e com reflorestamento legal tudo certinho a redução do CO2 muito interessante também mas tem que valer a pena em termos de custo então esse carvão vegetal tem que chegar na vamos falar no alto forno por exemplo seja numa injeção num forno médio para grande porte com um custo suficientemente baixo para que o carbono fixo dele que é menor do que de um carvão mineral ao injetá-lo reduz o custo do seu uso mas esse estudo tem que ser feito do investimento e do OPEX no final do dia mas a gente enxerga o uso em médio e grande porte uso em injeção e sintetização no primeiro momento perfeito muito bom André o papo está muito bom porém o nosso tempo aí está se esgotando há tempo de fazer mais uma última pergunta eu vou fazer essa pergunta aqui porque esse assunto vem sendo estudado desde quando eu formei na universidade então até hoje ele não se consolidou como uma rota para a utilização nos altos fornos que é a seguinte foi feita pelo Bruno Evaristo como vocês estão vendo a aglomeração a frio com produção de briquetes a partir de finos de minério de ferro para alimentação de altos fornos Então essa é uma pergunta assim eu já vi alguns estudos novos promissores não para alto forno mas para outro processo de produção de metal líquido que utiliza nos seus ligantes nanotubo de carbono e aí isso pode ter um potencial para alto forno a gente tem uma literatura de aglomeração a frio para tentativa de uso em altos fornos os primeiros artigos datam de 1960 mais ou menos japoneses e tem estudos na Europa e tem estudos no mundo inteiro com todo tipo de ligante seja cimento aglomeração com cola epóxi a gente usa muito no Brasil melácio de cana melácio de cana para briquetagem ou seja aglomerantes orgânicos e inorgânicos e a gente não conseguiu perceber infelizmente briquetes capazes de sustentar resistência vamos falar de ter uma resistência mecânica aceitável a quente qual que é o problema a frio você tem até briquetes que são muito resistentes mas ao carregar o alto forno é um processo muito cruel quando você olha do ponto de vista da matéria-prima ela recebe muitos choques e depois tem um ataque térmico e químico muito violento o alto forno ele precisa ter um fluxo gasoso e o alto forno é um processo aerodinâmico ele precisa ter uma distribuição gasosa um fluxo gasoso muito coerente com o que se precisa para ter uma formação de uma zona coesiva e um processo eficaz no alto forno o briquetes infelizmente quando ele chega na zona de reserva térmica do alto forno e a gente está falando aí nos seus 1.150 e para COC e 950 850 para carvão vegetal nessas faixas de temperatura ou seja próximo a 800 graus a gente não tem mapeada nenhuma tecnologia que o briquete se mantenha rígido o suficiente para permitir resistir a compressão da própria carga do alto forno e a gente está falando essas faixas de temperatura na região do ventre de um alto forno você já tem uma grande coluna de carga em cima dele então o que a gente percebe é que quando você passa de percentuais baixos do uso de briquete pode se usar? pode percentuais baixos mas o pessoal às vezes eu vejo assim tenta enganar o alto forno não vou colocar só 1% seu forno vai ficar um percentual pior referente a esse 1% que você colocou essa troca que tem que ser feita sabe porque a gente não percebe o uso de carga aglomerada a frio nenhuma tecnologia para altos fornos briquete em acearia em outros meios fornos elétricos sim forno elétrico a redução forno elétrico a arco etc tem vários inputs ferrolígras briquete é muito utilizado inclusive para essa tecnologia agora para sobreviver o processo de alto forno e ser benéfico para o processo do alto forno infelizmente a gente não tem notícia de nenhuma tecnologia aplicada em uso exceto por essa possível perspectiva deste briquete que eu falei que está sendo estudado com aglomerante que teria que tem nanotubo de carbono né que ele poderia manter essa estrutura em altas temperaturas talvez por conta disso mas a gente não tem conhecimento de aplicação real em nenhum caso infelizmente eu gostaria de ver também seria muito mais fácil do que essa também é a minha percepção ao longo de muitos anos que eu me dediquei a essa parte de aglomeração né e principalmente você avançou para a zona de coesão mas ainda nas zonas mais altas dos altos fornos os problemas de enxamento e desintegração né então os ligantes eu nunca percebi nunca tive proximidade com algum aglomerante que pudesse conferir a um briquete ou uma pelota a frio etc e tal resistência capaz de de suportar as mudanças de fase né de hematita para magnetita para FIO e vai por aí adiante então chega na zona de coesão realmente é um desastre né é um desastre bom o André terminamos o nosso tempo acho que cumprimos bem a nossa missão começamos as as 14 estamos terminando então as 15 e 30 é eu gostaria de primeiramente agradecer bastante né pela sua contribuição né tirou o seu tempo lá da polvost para se dedicar a essa questão aqui nos ajudar no painel na promoção do painel então eu gostaria que você também externasse o nosso agradecimento a polvost sobre essa cooperação e então o nosso primeiro agradecimento vai para vocês aí e gostaríamos de agradecer também aos mais de 80 participantes né dessa webinar foi muito boa participação porque nós tivemos aqui 32 perguntas e vamos nos desculpar com o pessoal que a gente vai ter que fazer uma webinar só para responder as perguntas que foram 32 de muito conteúdo essas perguntas serão gostaria de avisar para os participantes que essas perguntas serão endereçadas ao André né e dentro da possibilidade ele poderá responder para vocês ou interagir quem sabe na próxima ABM Week né o André vai estar lá vocês terão oportunidade de trocar ideias assim presencialmente eu gostaria também de agradecer muitíssimo a turma da ABM sem essa turma da ABM guerreira é impossível fazer eventos dessa natureza sem qualquer sinal é nós gostaríamos de dizer para todos os participantes que vocês receberão um questionário para avaliação desse evento então nós gostaríamos de ter sua opinião muito sincera se eventos dessa natureza né para a ABM é muito importante ter esse feedback se eventos dessa natureza agregam aquilo que vocês esperam né então por favor dedique aí alguns minutinhos para responder esse questionário da ABM o outro ponto é adiantar logo desde já novamente o convite para que vocês é utilizem os conhecimentos desse painel e vão a ABM no ano que vem participar do nosso painel maior porque o painel maior ele vai englobar quatro palestras de renomados contribuintes aí da indústria renomados 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 pessoas com muita um grau de formação muito elevado como o André hoje pode nos brindar com essa apresentação né nós teremos quatro palestrantes muito importantes de muita conhecimento sobre tudo desde a mineração até a parte do Iron Making em si né passando pela aglomeração nós teremos lá questão do footprint aí de carbono e etc e tal então convidamos todos vocês para estarem presentes com interagir também lá nos debates que vai haver debates muito importantes o nome do painel não sei se eu citei já é o painel dessa BAME Week né que é organizado pelas comissões de minério de ferro aglomeração e redução então nós juntamos o pessoal dessas três comissões e fizemos o planejamento desse painel cujo nome é tendências e sustentabilidade no Iron Making então vocês vão ver que teremos trataremos bastante desse assunto de emissões né CO2 e futuro então seria isso da minha parte muito obrigado pela atenção e gostaria de convidar agora o senhor Horacídio Leal Barbosa Filho que é o nosso diretor executivo da BM que gostaria de dizer algumas palavras aí para vocês muito obrigado até a próxima tá no mudo Leal desativa seu microfone por favor Leal tá no mudo abrindo muito obrigado Zé Murilo obrigado André pela disponibilidade de você e da Povoste ter cedido o seu tempo para nos abrilhantar eu sou metalurgista também e fiquei empolgado com a sua apresentação aqui eu acho que está nos fazendo acho que a todos uma reflexão o que nós vamos ter para o futuro se o CO2 todo mundo ah o CO2 é prejudicial tem gente que acha que é uma maravilha tem gente que acha ruim aí você entrou aí com carbo oval aí com a pergunta do nosso Raimundo falando sobre o carbo oval eu acho que é uma tendência esse panorama que você mostrou deu um diagnóstico geral da siderurgia e a base dos alto forno minério carvão acho que foi muito útil para todos nós e como o Zé Murilo está reforçando eu acho que esse tema ainda vai ser muito debatido até nós chegarmos na BMU em junho do ano que vem nós vamos ter também um webinar também sobre gás natural que também vai estar dentro disso que você está falando aqui é uma tendência dos midrex da vida o Brasil tem minério e tem gás natural diferentemente do por exemplo da Rússia que tem gás natural e não tem minério então o Brasil tem um potencial para isso aí então acho que é uma tendência para a gente poder estar permanentemente cumprindo as nossas missões aqui com esse evento com essa sua participação a gente está cumprindo a sua missão de difundir conhecimento técnico científico para todo o nosso público muito obrigado mais uma vez a todos também agradeço a minha equipe aí também por ter viabilizado e o tempo de vocês aí também muito obrigado a vocês todos e parabéns pelo cumprimento do horário obrigado um abraço abraço pessoal obrigado gente Obrigado.